No último sábado pela manhã, dia 9 de março, a Prefeitura Municipal de Boqueirão fez a entrega de três tratores para atender a demanda de corte de terra da população da zona rural. Acompanhe tudo agora no Cariri Acontece. É um compromisso do Prefeito João Paulo Simões, trazer benefício para a população de Boqueirão. Então hoje é entregue um trator, em breve vamos entregar o asfalto. Segundo o Prefeito João Paulo, com o eixo já somam quatro tratores entregues só na sua administração, totalizando seis ao todo para atender a demanda dos agricultores. Ao lado do Prefeito João Paulo e Marcos, sempre entregando algum benefício à população de Boqueirão. Sejam máquinas, sejam tratores agrícolas, sejam ônibus ambulâncias, nós tivemos várias oportunidades de estar nesse local. O prefeito João Paulo, com o eixo já somente sejam tratores agrícolas da população de Boqueirão. O prefeito lembrou que nos próximos meses terá mais novidades para a população de Boqueirão, com novas entregas e benefícios. Entregar mais três tratores novos que estão aqui hoje, entregue à população de Boqueirão. Quero dizer que hoje, semanalmente, está aí cortando terra para o povo humilde de nossa cidade. Aqueles que não têm condições de pagar R$ 100, R$ 120 em um hora de trator, eu já diria, doutor Dourinha, que eu iria acabar com essa história de ter gente pagando um hora de trator, porque o homem do campo era sofrido. A entrega dos tratores contou com a presença da população, de vereadores, secretários, lideranças, o deputado Manoel Lodigério, do prefeito João Paulo II e do vice-prefeito Marcos Freitas. No próximo mês estarei aqui de novo, nesta feira, entregando mais equipamento ao povo de Buqueirão e fazendo com que o nosso trabalho cada vez mais seja maior, porque é vocês que me dão força para trabalhar e buscar recurso para a nossa cidade. Obrigado. 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 Obrigado.